Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Ock, seja muito bem-vindo a este canal de autoconhecimento e empoderamento pessoal. E o nosso tema de hoje é Deus e o diabo em nós. Vamos conversar? O que eu quero dizer com Deus em nós? Eu tô querendo dizer sobre o teu lado divino, o teu lado luz, o teu lado de brilho, o teu lado de criação. Sim, todos nós temos Deus em nós. Deus é aquele que diz sim à tua vitória, aos teus sonhos, ao teu crescimento, ao teu autoconhecimento, ao teu crescimento e desenvolvimento, aos teus dons, à tua essência e às tuas virtudes. Tudo que te impulsiona, tudo que te faz querer crescer, tudo que move as tuas virtudes, tudo aquilo que você faz de bom para o outro e por você, revela o teu divino. Coloca o teu divino em ação, o Deus em você em ação, o Criador em você em ação. Quando você ajuda, quando você faz pelo outro, você está manifestando a criação, as tuas virtudes, os teus dons mais preciosos e maravilhosos de Deus, né? E o diabo? Que é o diabo? Você está falando do diabo em nós? Sim. A palavra diabo quer dizer enganador. Sim. E nós temos isto. E nós manifestamos também o diabo em nós. Como? Com auto-sabotagem, com procrastinação, quando fazemos mal a alguém, quando fazemos fofocas, quando inventamos uma arapuca para o nosso próximo, quando queremos o mal, quando invejamos, quando temos aquele sentimento ruim, destruidor sobre o nosso próximo ou com nós mesmos. Dizendo que não somos capazes, que não merecemos, que... Quantas vezes a gente quer a aprovação do outro, quando na verdade a primeira aprovação, a primeira pessoa que necessita aprovar, somos nós mesmos. Vocês entendem que nós temos esses dois personagens em nós? Muita gente pensa, ah, porque eu estou vivendo isso, porque alguém fez o mal, porque alguém fez isso, porque alguém fez aquilo, né? Quando na verdade, uma influência de fora, de alguma coisa desse nível de maldade no mundo criado pelo espiritual para nos atingir, só poderia dar frutos, vamos dizer assim, poderia dar um resultado conforme a nossa energia. A nossa energia permite o sim e o não. Então, o diabo diz não à tua liberdade, não ao teu respeito, teu respeito próprio com você, não à tua essência, não deixa você desenvolver a tua essência, entende? Te aprisiona, te aprisiona, você fica preso, sabe? Naquela condição de tristeza, de inferioridade, de engano, né? Então, o diabo é o pai da mentira, o enganador, entende? Então, são, você manifesta quando você diz coisas ruins sobre você, sobre outras pessoas, enfim, tá? A necessidade de querer uma vida maravilhosa, sem um esforço para isto, sem o teu conhecimento, sem o estudo, sem... Trazendo para você uma tristeza enorme e fazendo com que você vire uma mentira. Muitas vezes você está triste, você posta uma foto linda, maravilhosa lá no Instagram, querendo mostrar que você está na sua melhor fase, mentindo para você, mentindo para a tua essência, mentindo para a tua verdade. A verdade que você tem que andar para a frente, que você não tem que provar nada para ninguém, que essa coisa de querer ficar provando, mostrando, isto não muda o que você é, o que você está sentindo, entende? Os seus rios gera dinheiro e mais dinheiro, para quem é grande, né? Para os poderosos, que nos manipulam, né? Com o que você deve vestir, como deve ser o seu corpo, o que você deve dizer, hum? Endeusando pessoas, hum? E aí você olha e fala, eita, sou tão pequenininho, a vida daquela pessoa é tão perfeita, entende? Então, você acaba que, pela tua frustração, em não aceitar a tua vida, querer mostrar que você é mais, hum? Querer se mostrar para o outro, apaga você, te leva a uma vida de mentira, entende? O Deus em nós, pode dizer não para nós? Sim, pode sim. O Divino em nós também pode nos dizer não, mas de uma forma bacana, não é para você. Não siga este caminho, não faça isso, não haja assim, entende? É o Divino em nós, dizendo não a nós, para o nosso bem, entende? Então, manifestar o Divino em nós, tá? É isto, gente. Muitas pessoas pensam, para eu ter Deus em mim, eu tenho que ir para um local. Deus já está em você, entende? Já está dentro de você. Mas, o diabo, o enganador dentro de você diz, você tem que ter esta condição para a tua salvação. Quando você faz isto, você não está olhando para a tua salvação de verdade, porque ela já aconteceu. Jesus já foi para a cruz por você. Então, não é uma coisa que você tem que merecer. Você já tem. Já foi consumado, você já tem. Então, você não precisa de condições para a sua salvação, para a manifestação do Divino em você. Você manifesta o Divino em você. Foi o que Cristo fez, veio e manifestou o Divino dele, para nos mostrar o que é bom. Então, gente, toda vez que você se apaga, que você se condiciona, diz, ah, para ser bom, para a minha vida ser legal, eu tenho que mostrar, eu tenho que ter likes, eu tenho que ter... As pessoas têm que me olhar, têm que me ver, as pessoas têm que me enxergar. Aquela pessoa tem que me amar, aquela pessoa tem que olhar para mim. Você está condicionando, dando condições para a tua felicidade, para aquilo que já foi te dado. Só basta você conquistar, só basta você manifestar aquilo que está oculto dentro de você. Isto é a manifestação do nosso Divino. É nós dizermos sim ao nosso Divino e não ao diabo, o enganador, o mentiroso. Então, eu quero te chamar a refletir. O que você tem manifestado na tua vida? Você tem dado condições para você manifestar o teu Divino? Você tem dado condições para você amar as pessoas? Para você olhar para o teu próximo? Você tem dado condições a você mesmo? Eu só vou ser feliz se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Então, eu te chamo a refletir sobre este vídeo. Ok? Manifeste, manifeste o teu Divino. O Criador colocou dentro de nós o dom da criação. Quando Ele soprou nas nossas narinas o teu Espírito. na criação. E Ele confia em nós e sabe que nós somos maiores do que qualquer anjo caído, de qualquer energia ruim. Por quê? Porque nós podemos manifestar o Divino em nós, entendeu? Então, reflita e traga a tua essência para o mundo. Isso vai ser divino para você. Não esqueça de se inscrever neste canal. Deixe o teu like. Deixe o teu comentário. Um beijo bem gostoso no teu coração. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Amém.